O volume de dados não para de crescer. Estruturar a informação hoje é o maior desafio de quem trabalha na área de TI. Esse profissional que está dentro da área de tecnologia, ele está sabendo lidar com esse desafio? Realmente é um desafio e muitas vezes a capacidade desses profissionais tem que se estender, além das capacidades de linguagem de programação, estruturação, mas passar também a ter a capacidade de se tornar um cientista de dados, que é entender não só como a informação vem, qual é o formato, mas conseguir correlacionar. Faz sentido extrair um dado daquele vídeo para gerar um alerta lá para o meu BI? Quer dizer, essas perguntas, essas capacidades, tem que complementar o profissional de TI atual, que está mais acostumado com os processos tradicionais de bancos de dados, ETL, etc. Mas complementando com esse skill de cientista de dados para conseguir realmente usar esse Big Data que está se formando. Nessa área de Big Data, fala-se muito do Big Data, mas está-se usando o Big Data no Brasil? Olha, das oportunidades ou os clientes que eu trabalhei diretamente, normalmente o que se questiona mais é que dados que fazem sentido serem complementados ou adicionados aos seus sistemas tradicionais para ter alguma vantagem competitiva. Então eu diria o seguinte, que muitos projetos estão ainda incipientes, normalmente apenas complementando as informações com informações de redes sociais, por exemplo, mas ainda não utilizando todas essas capacidades de Big Data ao mesmo tempo. A mensagem que eu tenho é que Big Data não é algo que você precisa ter todo ele ou nenhum. Você pode começar a utilizar recursos específicos para resolver problemas de negócios específicos. Então, por exemplo, para aumentar a sua capacidade de fazer oferta direcionada, basta você ter mais algumas fontes de informações, mas talvez isso não precisa ser real time. Agora, para a indústria, faz sentido você ter dados de sensores real time para analisar. Então, quer dizer, todas essas capacidades são de Big Data, mas não necessariamente você precisa começar com todas elas ao mesmo tempo. Você colocou uma questão importante, porque muito se diz hoje aqui no Brasil, e muito seria, é muita questão do Big Data às mídias sociais. Não necessariamente precisa pensar em Big Data somente com as mídias sociais. É verdade, o termo Big Data parece sempre muito correlacionado com, ah, Big Data, então é Facebook e Twitter. Não é só isso. Até fez parte aqui da palestra que eu fiz, é mostrar que o Big Data pode ser também a capacidade de lidar com as informações que já estão na empresa. Elas existem, só que elas estão espalhadas de uma maneira que você não consegue usufruir desse conjunto todo de informação, que não necessariamente é fácil de fazer a correlação. Então, tecnologias de Big Data não é só para dados externos e mídias sociais, mas também trabalhar com esse volume que está cada vez crescendo mais dentro das próprias empresas. O Big Data mata o BI? Não, o Big Data, o nosso entendimento da IBM, é que ele é uma tecnologia que veio para ficar, e muitas vezes complementando as informações do seu BI. O BI mantendo o seu papel de ter relatórios definidos, padronizados, com uma qualidade onde o número tem que bater na vírgula, no ponto decimal, e Big Data podendo dar algum insight de negócio, sem necessariamente passar por todos esses processos de limpeza, de duplicação, e também trazendo dados desestruturados, vídeo, áudio, e também das mídias sociais, como a gente comentou. Ele não mata o BI, ele é complementar as soluções de BI. Quem não tiver Big Data, fica fora do mercado? Olha, não sei se fora do mercado de imediato, mas vai passar a ter cada vez mais dificuldade em competir com ofertas direcionadas, ou até entender o que pode ser melhorado dentro dos processos internos da empresa para reduzir custos. Dou um exemplo até interessante, o caso das empresas de Telco. Hoje em dia, acaba fazendo até pouca diferença entre você ter um plano de voz da empresa A ou da empresa B. O que faz ela ser mais competitiva? Também otimizar os seus processos internos para reduzir os custos operacionais, e isso propiciando talvez reduzir, fazer pacotes promocionais mais atraentes. Então, quer dizer, Big Data também pode ajudar a otimizar os processos internos.